Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, vamos para mais uma aula curta, mais um direito, mais um benefício da categoria e agora a gente vai falar licença para acompanhar cônjuge. Professor, como assim licença para acompanhar cônjuge? Vamos supor que o seu maridão lá foi eleito deputado federal. Se ele foi eleito deputado federal, então ele vai para Brasília. Então você quer acompanhar o seu maridão, o seu cônjuge, e aí você vai você pode requerer na sua repartição essa licença, você tem direito, você vai acompanhar o seu maridão lá no exercício do mandato, você vai ajudá-lo lá, bacana, fechou? Então isso aqui é a ideia central da licença de acompanhar cônjuge. Só isso não, agora a gente vai para os detalhes. Os detalhes estão aonde? Estão nos artigos. Artigo 96, vem comigo aqui. Ao servidor estável, parou, parou, isso aqui pode ser objeto de prova, então um dos requisitos para você solicitar, para você ter direito a essa licença, é que você esteja confirmado no cargo, que você seja um servidor estável, servidor estável para você confirmar o cargo. Será concedida a licença, só que essa licença aqui é sem remuneração, claro. Sem remuneração, por quê? Porque você não vai estar trabalhando, você não vai estar trabalhando, então você vai ter o quê? Sem remuneração. Professor, e aí professor, qual que é a vantagem? Muita vantagem, cara, você vai lá, fica um tempo, acompanha o maridão, você não perde o vínculo, o concurso está cada vez mais difícil, então ela é sem remuneração. Quando o cônjuge ou companheiro, servidor civil ou militar, ou seja, ela pode ser servidor civil ou militar, quando um ou outro, aconteceu o seguinte, um, assumir mandato conquistado por eleição majoritária. Professor, majoritária, presidente, governador, presidente, governador, prefeito e senador. Ou proporcional, deputado federal, deputado estadual e vereador, para exercício de cargo em local diverso. Claro, se for no mesmo local, você tem que continuar trabalhando, minha filha. Ou da lautação da acompanhante. Então, colocou o primeiro critério aí. Eleição tem que ser diversa, ou civil ou militar, sem remuneração, servidor estável. Dois, for designado outro caso para essa licença. Então, o primeiro item é no caso de eleição. Segundo, for designado para servir fora do Estado ou no exterior. Maridão lá, como vamos deixar de ser machista, professor, vamos lá, a patroa lá, patroa lá, porreta, mulherão lá, foi lá. E ela foi designada para servir na ONU, pelo governador do Estado. Putz, na ONU, está aí. Então, você vai para a ONU lá. Claro, o maridão quer ir junto. O ONU, sede da ONU, fica lá em Manhattan, lá no Centro Parque. Eu tive a oportunidade de já passar em cima lá, em frente, aliás, em frente da ONU, então está lá. Então, você está em missão, missão no exterior, representando aí o seu Estado, consequentemente, o seu país também. Então, existem essas hipóteses aqui. E aí, professor, agora vamos para os detalhes. Mais detalhes, com certeza. Rapaz, esse curso nosso aqui, você pode ter certeza, a gente bate artigo por artigo, cara. Você vai mandar muito bem, pode ter certeza disso. Artigo 97, vem comigo aqui. A licença será concedida pelo prazo da duração do mandato e, nos demais casos, no prazo indeterminado. Tempo de duração. Quatro anos o mandato, quatro anos de licença, até quatro anos. Prazo indeterminado, a patroa foi lá para a ONU, no exterior. Então, neste caso, é até quando a patroa permanecer lá. A licença será instruída com prova de eleição, com certeza, posse ou designação. Tem que provar que houve isso. Parágrafo segundo, muito importante o parágrafo segundo. Inclusive, se eu fosse examinador deste assunto, eu ia cobrar o parágrafo segundo, porque exige um pouco mais de conhecimento do candidato. Na hipótese do deslocamento que trata este artigo, o servidor poderá ser lotado provisoriamente. O servidor poderá ser lotado provisoriamente. Vem comigo aqui. Então, o cara lá do interior do Pará, Maridão foi eleito deputado estadual. Então, lógico que o parlamento fica na capital. Então, ele vai até Belém do Pará. Ali tem repartição do Estado. Então, ali, ele, a patroa poderá ser lotada provisoriamente naquela repartição, em repartição da administração pública direta, autárquica ou fundacional, desde que, para o exercício, a da atividade compatível com o seu cargo. Então, ele pode se deslocar para lá e ficar provisoriamente naquela lotação. O professor vai ganhar? Com certeza. Por quê? Porque aqui está exercendo a atividade, está trabalhando. Então, se a pessoa trabalha, está lotado, tem produtos, tem atribuições, tem direitos, tem deveres, então, tem que ter a sua respectiva remuneração. Lembre-se, o Estado não pode se apropriar das coisas dos outros. Se ela fosse trabalhar sem a remuneração, estaria se enriquecendo nas custas da servidora pública. Então, neste caso, no parágrafo segundo, claro que vai ter direito à remuneração do seu labor. Bacana? Então está aí, tranquilo, essa aula aí. Pagamos mais uma aula aí. E vamos encerrar com o senhor Madruga. Rapaz, esse conhecimento aqui é muito importante. Posso não ter um centavo no bolso, mas tenho um sorriso no rosto, e isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Não posso, posso não ter um centavo no bolso, mas eu tenho um sorriso no rosto, e isso vale mais do que todo o dinheiro. Uma simplicidade. Rapaz, realmente é isso. Simplicidade, alegria, felicidade, não estão nas grandes coisas, não são nas pequenas coisas. Eu tenho certeza disso. Meus amigos, um forte... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar três recados para vocês aí da lá com o curso. O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia. Ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube. Ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma super, uma super, uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo, porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas, do conteúdo focado para o TJ é parar. Essa revisão é 100% baseada em exercícios da Banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é per-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço o chamamento para vocês, que nós temos um programa, um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30 do 10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!